Oi, Ricardo. Olha só, não é bom tomar nenhuma decisão com a cabeça quente, meu amigo. Ricardo, vocês têm razão, né? Chega agora. Você precisa descansar, relaxar. Não, não quero mais procurar ninguém, não, mesmo. Não quero. Cada passo que eu der, de agora em diante, vai ser observado, vai ser vigiado. Não quero mais expor a memória do meu filho. Você queria tanto esse neto. E aí? Filho da Neuro, meu sonho, uma maneira de eu poder aceitar, de me confortar, sabe? Ricardo, olha só. Bom, você sabe que eu nunca fui a favor dessa ideia. Você sabe disso. Agora, Deus do céu, você é tão importante pra você, meu amigo. Olha, pensa um pouco mais. Eu acho que o grande erro foi ter aberto muito a procura, sabe? Talvez a pessoa ideal esteja pertinho e você não esteja enxergando. Com licença, doutor Ricardo. Com licença, um minuto. Vitória, por favor. A Vitória me procurou, disse que tem uma coisa urgente pra tratar com o senhor e, pelo que eu entendi, é uma coisa bastante importante e diz respeito ao Daniel. Fala. Pode falar, Vitória. Olha a Beatriz na televisão. Aumenta um pouquinho, Vicente, pra gente ouvir. Eu soube que você foi noiva do falecido Daniel. É verdade? É Beatriz o seu nome, não é? Olha, esse é um assunto muito íntimo, tá? Eu não queria falar sobre isso. Não, por favor, só mais uma perguntinha. Se você e o rapaz tiveram envolvimento, não seria o caso de você ser a escolhida pra ser a mãe do filho dele? Olha, mesmo que essa história de escolha fosse verdade, eu não teria mais direito do que ninguém. Essa decisão só o doutor Ricardo poderia tomar. Mas você ia morrer de inveja. Fala a verdade. Eu amava muito o Daniel. Se outra pessoa gerasse o filho dele, teria todo o meu respeito. Essa criança seria abençoada, porque o Daniel era iluminado. Eu acho um absurdo as pessoas estarem aqui. Elas não têm o menor respeito pelas pessoas, sabe? Elas estão armando esse circo todo sem o menor respeito ao sentimento das pessoas. Com licença. Doutor, eu peço um minuto só da sua atenção, pois a Vitória tem uma... O dia dessa sua entrevista, Beatriz. Tio, desculpa. Eu nem imaginei que fosse passar na televisão. Esse cretino ficou me perseguindo, eu preferi falar logo... Não, calma. Eu não estou criticando você não, Beatriz. Muito pelo contrário. Eu acho até que a Jane tem razão. Eu andei procurando, na verdade, alguém... Estava perto de mim. Se eu não fosse tão turrão... Podia ter evitado toda essa confusão, né? Eu andei subestimando você. Espero que meu amigo Vicente não brigue comigo, mas... Eu acho que a mulher ideal para ser a mãe do meu neto... É você. Eu, tio. Ricardo, olha, por favor... Eu acho que você... Espera, Vicente, espera. O Ricardo ainda não terminou. É... Eu não sei a sua opinião sobre esse assunto, Beatriz. Nunca procurei saber o que foi um erro. Mas não quero que você se sinta obrigada a nada. Também acho que você não... Não precisa decidir isso agora. Não é um assunto para ser decidido assim de uma hora para outra. Pense. Acho que você deve ouvir o seu padrasto. Vicente tem muito carinho por você. Ah, tio, o que... Você... Você me pegou de surpresa. Eu pensava, quer dizer... Achei que você não me achava digna. Na verdade, nem eu sei se eu estou à altura. Um filho do Daniel... Você nunca cogitou essa hipótese, Beatriz? Ah... Claro que sim, Jane, querida. A Beatriz e o Daniel eram muito ligados. Mas a Beatriz sempre respeitou a decisão do Ricardo. Por favor, Sofia. Nós falamos sobre isso várias vezes. E a Beatriz sempre manifestou em ser a mãe do filho do Daniel desde o primeiro instante. Desculpe me interromperia, mas o próprio doutor Vicente sempre foi contra essa ideia, né? Jumar... Pode ir. Você também, Vitória. É um assunto de família. Com licença. Com licença. Assunto de família? De eu fazer ele engolir isso, o cara arrogante, metido à besta, se acha melhor do que os outros. Jumar, não tem jeito não. Chega, esse teu plano já era. Vai ser Beatriz, não vai ser? Pronto. Aliás, eu não tenho mais o que fazer aqui. Quieta, garota, quieta. Eu vou virar esse jogo e vai ser fácil. É só me concentrar que eu arrumo uma saída. Ah, Jumar, se toca. Acorda, pelo amor de Deus. Chega, acabou. Se perdeu. Chega, chega. Tá me decepcionando, hein, Vitória.